Primeiro, acho que é importante cada vez mais que universidades possam abrir esse debate, abrir debate que vai tratar sobre sexualidade, sobre gênero, trazer esse debate à tona. Cada vez mais é muito necessário, é importantíssimo participar, trazer pessoas trans de diversos saberes para esse espaço, pessoas LGBT que não estejam na academia. É muito importante que essas pessoas possam transitar aqui e fazer essa troca com alunos, com professores, para manter essa chama acesa, essa chama potente. Com relação às ações afirmativas, acredito eu e defendo que cada universidade pudesse ter um espaço como esse para fazer essa atividade e essa atuação. Porque são só com reparações como essa que a gente vai conseguir, de fato, responder a uma demanda e uma expectativa de pessoas que estiveram alijadas de tudo. Porque a população trans é uma população abjeta, abjeta de tudo. A sociedade já se coloca nessa abjeção. E quando a universidade abre esse campo, abre esse espaço e diz, não, aqui vocês terão vez e voz, vocês vão aprender, vocês vão estudar, vocês vão saber, é importantíssimo. É muito significativo fazer isso. É pensar que professores estão dedicando o seu tempo para trazer a população trans para a academia, e não só para trazer, mas para mantê-las aqui, para mantê-las dentro. Como a minha amiga falou, são pessoas que são friendly, que trazem o debate para dentro da academia e que acreditam que essa reparação que é feita nesses espaços, ela reverbera também em outros. E que bom que as pessoas trans virão e que bom que as pessoas trans estão aderindo a isso, porque futuramente são elas que estarão liderando esses espaços. Acho que por enquanto a gente ainda tem pessoas cisgêneras nesses espaços, é importantíssimo, ok, está tranquilo, mas será muito massa quando as próprias pessoas trans estiverem dirigindo esses espaços para fazer a reparação por outras pessoas trans. Aí são iguais, aí são pares, e eu acho que o trabalho da academia também pode refletir nesse sentido, de fomentar cada vez mais que pessoas trans estejam nesses espaços também de decisões, e para isso é preciso alguém dar o primeiro passo, e que bom que aqui acontece. Obrigado. 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 Obrigado.